Música Que seja feita a Tua vontade Pai, meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase esqueci Me esqueci Que o Teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feita a Tua vontade Pai, meu Pai Eu quase esqueci Que o Teu amor vela por mim Que o Teu amor vela por mim Pai, meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase esqueci Me esqueci Que o Teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feita a Tua vontade Não deixe de sair em tentação Mas me trai-vos de todo o mal Amém 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 E aí